Ai Ai Goshi Goshi Ai Ai Eu quero puxar chase mano Vem chasear comigo Sai fora né Deixa eu chegar na pallet da humildade mano Por favor Três Quatro Cinco Seis, tô fazendo agachamento mano Moça Ha 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 Corri tá Meu Deus olha Não tem muito o que fazer Meu Deus Ué Por que que desistiu Ai que tô Ui Mamei Mamei vei Nossa Olha esse cara vei E ai marmita Você que vai dropar o primezinho pra nós mano Brincando vei Zoando vei Por que que você tá triste mano Se eu pular eu vou ficar rico mano Nossa Que Deus me ouça mano Amém Não acho que na hora que eu Ele perde o controle do pau né Não que apaga né Ele ficou uns cinco segundos lá parado lá Com o pau pegando fogo Mas ele não tava me batendo Ele fica tonto eu acho Ah não sabia dessa Eu fiquei agachando nele Ele ficou bravo Faz engenharia aí azulinha Vai vir um kit do pau aqui mano Você confia? Tá no chão aí mano Eu tô dentro do armário velho Aqui o palhaço ficou bravo Opa 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 Vai jogar Mia E aí Marizinha Quanto tempo vei De novo O Mia Quanto tempo Mari Como que você tá Achei que você nunca mais ia aparecer aí Sabia vei Porque o cara é nível 80 Você trocou os B100 Você trocou os B100 Esse cara vei Ele quer puxar Chase com o pai? Não é pra bater em mim Não é pra bater no gerador Você cair de novo é muito Enf Salve E aí E aí E aí E aí E aí Eu esqueci que eu não tenho agilidade, né, mano? Nossa, isso aqui eu entrei na mente desse cara, tá? Os caras estão contra o Randall, hein? Estão contra o progresso do Randall. É, ela tá invejando o progresso do cara, hein? Ele vai morrer, mano. Se Deus quiser, velho. Amém, mano. Ele morre, mano. Olha o olho no corpo da Blair, que que fez? Ongo? Caramba, ela tá mandando pavor pra um Trapper? Sério isso, mano? Tem que mostrar pra esse cara aqui porque eu tenho 30 mil P100, mano? Morri, velho. Dá um clipe aí, não. Humilda, mano. Rapidão. Caiu o jogo. Ou caiu a minha internet? Nem fodendo que caiu o jogo, velho. Senão, eu vou pedir, velho. Meu Deus é isso aí. Ô, Vecnazinha Você tá ligado que aqui, mano O chicote já ficou, o bagulho já ficou louco pra você, né, mano Pra você me matar aqui, mano Mas parece que meu time não faz gerador, né, mano Tem um trouxa aqui, velho Fudeu, velho, olha lá, olha lá Coi de pão isso aí, mano Isso aí é coi de fraco, mano Tem que trapacear, olha lá, a mão, a mão, ó Ó, ó, pão Nossa, Vecnazinha Aí, pão Ó, esse cara, velho Ah, não, Vecna Ô, Vecnazinha Serão mesmo, mano Ah, Demozinho Você tá ligado que eu gosto de você, né, Demo? Demo fofo É o fofo Gorgon, né É diferenciado, né, mano Você tá ligado, né Olha lá Pra pegar eu, eu tenho que comer muito feijão, olha lá Nossa E aí Tchau, tchau.